E aí galera do canal, beleza? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como colocar um vídeo inteiro no status do WhatsApp. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje como colocar um vídeo completo nos status. Sem perder nenhuma parte, sem cortar. Essa é uma dúvida muito frequente aqui no canal. Muitas pessoas me perguntam como postar um vídeo inteiro, como colocar uma música inteira nos status. Então é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Você vai conseguir postar o trecho de uma música, seja a mais de 30 segundos ou até mesmo a música completa. Se você não me conhece, eu me chamo Paulo Daniel, sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora pro vídeo. Então vamos lá pessoal, pra gente conseguir postar status no WhatsApp com mais de 30 segundos, pra gente conseguir colocar aí um vídeo longo nos status, A gente vai precisar de um aplicativo que eu vou deixar um link disponível para download na descrição do vídeo, beleza? Você vai fazer o download aí gratuitamente pela Google Play Store. E a primeira coisa que você vai fazer é estar selecionando um vídeo. O vídeo aí que você quer. Então você vai pegar e vai tocar aqui nesse primeiro botão verde. TwinShare on WhatsApp. Então beleza pessoal, depois de você selecionar o vídeo aí que você vai postar nos status, aqui embaixo ele vai estar mostrando aqui essa opção Duration, que é o tempo do vídeo que você vai estar postando. O vídeo aqui que eu escolhi tem 1 minuto e 25 segundos, ou seja, mais de 30 segundos. E eu vou conseguir postar ele completo. Mas você pode escolher o vídeo longo que você quiser, independente do tempo. Então o que você vai fazer? Você vai tocar nessa setinha aqui do seu lado direito e vai marcar a opção 30 segundos, que é o tempo dos status do WhatsApp. Aqui do lado direito pessoal, em No Off Parts, ele está mostrando em quantas partes esse vídeo vai ser cortado. Ele vai cortar o vídeo certinho pessoal. Então quando você compartilhar nos seus status do WhatsApp, o vídeo vai correr sem mostrar aquele tempo. Quando você compartilhar no WhatsApp, ele vai compartilhar como se fosse o vídeo completo. Não vai ter aquela parada, aquele intervalo de parte para parte, entendeu? Feito isso, vai tocar aqui nesse botão verde, TwinShare on WhatsApp. Ele vai vir aqui para essa opção Complete a sua ação. Basta você escolher aqui o aplicativo do WhatsApp. E aqui pessoal, em Enviar para, no aplicativo do WhatsApp, você toca aqui em meu status. Selecionou meu status, você toca aqui nessa setinha. E pronto pessoal, ele já carregou aqui o vídeo certinho, completo, aqui no meu status. Aqui embaixo tem as três partes, quem foi cortado, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Se você quiser, você pode adicionar uma legenda. Basta pegar, colocar a legenda, personalizar e tocar em Enviar. E pronto pessoal, o vídeo vai correr completo, sem mostrar aquela parte, quem corte aqui em intervalo de 30 e 30 segundos. Ele vai passar direto com o vídeo completo, ou seja, sem corte, sem intervalo. Bem legal, né meu brother? Então você viu aí que é bem simples, é bem prático, é bem rápido. E dessa forma, tem como colocar um vídeo inteiro no status do WhatsApp, beleza? Então é isso pessoal, você viu que tem como colocar um vídeo inteiro no status do WhatsApp. Com essa dica, com esse método, você consegue postar ele completo, sem perder, sem precisar cortar nenhuma parte. Deixa o seu like também para nos ajudar, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos, com seus contatos do WhatsApp, que eu tenho certeza que eles vão curtir. Espero que tenha te ajudado, vou ficando por aqui. Valeu, falou, até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho